Agora, essa parte aqui, nós estamos entrando numa época de cronologia da Bíblia. Já que é arqueologia bíblica, vamos começar por uma introdução à Bíblia. Aqui nós temos, por exemplo, uma Bíblia antiga, a mais antiga que nós temos aqui, a segunda mais antiga, na verdade, completa é a mais. 1528 é uma Bíblia em latim, original, também original, que veio da Europa. Nós temos uma outra em latim, do outro lado, que é um pouco mais nova do que essa, mas, ou seja, quase na época da descoberta do Brasil. Agora, ali atrás, eu tenho duas páginas de uma Bíblia do século XII, por isso que eu falei que essa é a segunda mais antiga. Está aqui, olha, nesse cantinho aqui, original. Isso aqui são réplicas de manuscritos bíblicos em grego, para a pessoa entender como é que os fragmentos chegam para a gente de maneira realmente, assim, limitada, só um pedaço, e você vai reconstruindo toda a Bíblia, a partir daquilo ali. É um trabalho árduo. Mesmo para escrever naquele tempo, já era um trabalho bem difícil. Não era uma coisa tão simples. E uma dúvida, assim, na hora de... não existia impressão nessa época, né? Não, impressão só com Gutenberg. Aqui já é da época da imprensa. Entendi. Ali, não. Ali, não. Então, a galera tinha que transcrever a Bíblia para outro lugar. Exato, verdade. Isso não se perdia muita coisa na hora de transcrever? Deve ter se perdido muitas escrituras aí. O trabalho de cópia da Bíblia foi muito minucioso, mas até 1948, eu tinha que falar isso com vocês, assim, pela fé, mas 1948 foi provado que era minucioso. Vou explicar como. Até 1948, a cópia mais antiga que havia da Bíblia em hebraico datava da Idade Média, da época daqueles manuscritos ali, olha, que eu mostrei lá, século XII, século X, por aí. Ou seja, Idade Média. O Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 anos de Cristo. Então, faz uma conta. Vamos botar mil menos 400 anos de Cristo, ou seja, eu tinha 1.400 anos de hiato. Desde o término do Antigo Testamento em hebraico até a Bíblia em hebraico mais recente que eu tinha. Aí, como é que você pode comprovar que ela não foi adulterada nesse tempo? Em 1948, um garotinho beduíno, no deserto de Hirbert Kummeran, que é lá no deserto da Judeia, encontrou uma caverna com vários rolos. E eu tenho algumas réplicas desses rolos aqui para mostrar para vocês, olha. São os chamados Manuscritos do Mar Morto. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é parte dos Salmos. Essa cópia dos Salmos, a original dela, essa réplica que nós temos aqui, é idêntica à do original que está no Museu de Israel. É idêntica. Os machucados, todo tipo do material é couro, é idêntico. Então, você está vendo essa aqui, o tamanho é a mesma da de lá. Essa aqui data de 200 anos antes de Cristo. Ou seja, 1.200 anos mais antiga que o manuscrito medieval. E quando você compara isso com o medieval, você vê que ele está bem preservado. O que tem de diferença, assim, para ser honesto, é semântica, uma soletração de palavras. Por exemplo, no texto da Idade Média, o profeta fala assim, santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Já nesse aqui, só fala duas vezes, kadosh, kadosh. O cara já escreveu 500 páginas. O cara já estava com preguiça de repetir algumas palavras. Exatamente. Mas isso é curioso de se pensar, porque, cara, um cara que passava limpo a Bíblia, ele não tinha muito tempo para fazer tantas. O cara devia fazer duas, três na vida inteira. São 66 livros. Eu não sei quantas palavras tem a Bíblia, mas só de versículos. Pegando a Bíblia atual, a Bíblia tem 1.189 versos. Imagina você copiar a mão, 1.189 versículos. Era muita coisa. Era um trabalho árduo. Às vezes o cara fazia uma biblioteca lá e era tudo destruído, às vezes por uma invasão, por guerras. Várias bibliotecas foram destruídas. Por isso que a gente não tem grandes cópias do passado. Mas o que se encontrou comprovou que a Bíblia estava bem copiada. A gente começa pelo quê aqui? Essa parte aqui, daqui para lá. Aqui é a parte mais antiga. É a parte da Suméria, onde começou a civilização. E aqui nós temos jogos, sim. Você falou de jogos. Isso aqui é uma réplica de um jogo de Ur dos Caldeus. E aqui é um brinquedo original da época. Esse aqui era um brinquedo, esse cavalinho aqui era um brinquedo de criança. Era tipo um carrinho. Um carrinho de criança. E aqui na Suméria eles inventaram a escrita, eles inventaram a roda, eles inventaram a política, inventaram a cidade, inventaram a matemática, inventaram a agricultura, inventaram a cerâmica. Olha quanta coisa os sumérios inventaram. Não, e isso aqui eu achei demais, porque quando a gente vê o carrinho, quando a gente é criança, é um carrinho, a estrutura de um carro. Lá, como não tinha um carro, é um animal com roda. Era um boizinho. É verdade. Era um boizinho, né? Era um boizinho. E a única coisa que não é original aqui, é o palitinho que está no meio, e uma das rodinhas ali foi refeita. As outras são todas originais. Quer dizer, encontrei isso num bom estado de conservação. Isso aqui é uma das peças antigas que nós temos. Que eu estou falando de dois mil anos de Cristo, aproximadamente. Aqui era um exercício. Você lembra que eu falei que eles inventaram a escrita? Isso aqui é um exercício, esse tijolo que está aqui, olha, de escrita, da época de Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. O cara está testando a caligrafia ali. Exatamente. E a Bíblia fala que Abraão veio da cidade de Ur dos Caldeus. Aqui são recibos da época, originais, esses tabletes aqui estão quebrados ali, está vendo com inscrições, você vê os números ali, venda de vaca, venda de boi. Seria o registro de balanço da movimentação do carro. Sim. Já que você está falando de registro de balanço, eu tenho aqui, isso aqui era, e esses aqui também. Esses aqui todos eram registros contábeis. Agora... A economia da época, né? Estou reforçando aqui que a gente já falou sobre o nosso MBA, e eu queria reforçar que tem um QR Code na tela e um link na descrição para você acompanhar a primeira aula magna, totalmente gratuita, se você quiser participar do MBA do Rodrigo Silva de Teologia. Poxa, vai ser muito legal. Nós vamos fazer três aulas, na verdade, quatro aulas, e eu vou ensinar para você como Jesus lia e interpretava a Bíblia Sagrada. Os três pilares da interpretação bíblica. Ou seja, você vai aprender como é que você pode ler a Bíblia e compreendê-la de uma forma assim, uau, é tão simples assim? Simples. Mas, para isso, você precisa aprender esses métodos. E assim nós vamos, pelo próprio exemplo de Jesus, entender como ele lia, como ele compreendia, como ele ensinava a Bíblia, e como é que nós podemos entender aquele texto de milhares de anos e aplicá-lo com sabedoria nos nossos dias. Então, aguardem, porque estamos fazendo com muito carinho e parte do acervo do museu também estará presente nas aulas. Não vou dar mais spoiler. A pessoa tem que assistir.